Música Olá! A primavera começa oficialmente nesta segunda-feira, dia 22, mas o clima úmido deve continuar no estado. A previsão é de sol entre nuvens com possibilidade de névoa e nevoeiro na maioria das regiões. A temperatura deve ficar agradável, podendo variar entre 26 e 4 graus. No Vale dos Sinos, o sol deve predominar durante o dia. A temperatura será de 22 graus e mínima de 9 graus. Tempo firme também para o Vale do Paranhana nesta segunda. A máxima fica em 20 e a mínima em 9 graus. No Vale do Caí, o sol deve aparecer na maior parte do dia. A temperatura fica entre 22 e 9 graus. Previsão de sol e nuvens durante o dia para a região das hortências. A máxima varia entre 19 e a mínima em 7 graus. O litoral norte também vai contar com sol entre nuvens nesta segunda. A temperatura oscila um pouco menos, com máxima de 22 e mínima de 13 graus. O sol também deve predominar no Vale do Gravataí durante a maior parte do dia. Na região, a temperatura também varia menos. A máxima será de 22 e a mínima de 10 graus. Música Música